Eu acho que foram os dois festivais de pagode que a gente teve. A gente vinha de um momento muito ruim, Samba Manaus, que sempre fazia, deu uma parada aquele ano, Samba Brasília cancelou o festival daquele ano, Porto Alegre tinha sido muito ruim em 2013, o Rio tinha sido muito ruim em 2012, e a gente não tinha festivais, sabe? E o Samba Recife estava lá, segurando aquela bandeira, junto com o Samba Brasil e tal, e hoje, eu estava conversando ontem com o Pintinho, né, do Sorriso, e eu falei com ele, eu falei, cara, hoje a gente tem mais de 60, 70 festivais, porque quando você olha para o Sorriso às Antigas, quando você olha para um Tardezinha, quando você olha para essas labels, elas são festivais, eventos que botam 8, 10, 15, 20, 50, 60, 70 mil pessoas, mas o Samba Brasil com três edições, mas todos os sambas que o próprio capital do samba, o nosso lá no Rio, todos os outros, São Paulo e tal, então você vê o momento do samba hoje, o que a gente vive, que é um momento mágico, e eu fiquei muito feliz do Belo ter falado ontem isso com o Rodriguinho, depois eu vi que o Ferrugem também falou isso, porque eu acho que a gente não pode ter esse complexo, sabe, de vira-lata, de não falar do momento que a gente vive, e o Samba Recife passou por tudo isso, desde a época que era o único porto seguro nosso de sair do Rio, quando você pensava sair do Rio no pagode, era o Samba Recife, e hoje você consegue entender, claro, que se tornou o Samba Recife nesse cenário nacional, mas olha o que a gente cresceu como segmento, então, pô, é mágico assim a gente poder viver os 20 anos do Samba, vivendo o momento que o pagode está vivendo. E desses 20, estamos em 10, hein? Estamos em 10, estamos em 10. Bem, falando desse post do Belo, né, que eu fiz hoje, e até o Dilcinho comentou, né, eu queria até trazer isso, né, cara, eu achei o seu comentário muito maneiro, é que você até falasse, para quem não viu, de repente ler, você falar um pouco sobre isso, porque tem uma coisa que você escreveu lá, que eu fiquei pensando, pô, é isso, cara, é meio que a gente perde energia por muita coisa que às vezes não agrega, né, comparações, ah, isso é maior, isso é melhor, e às vezes são coisas que não agregam tanto, e o trabalho que é o mais importante, às vezes fica em segundo plano, né? Eu vi, assim, você falando com o Tiaguinho, com o Rodriguinho e com o Belo, e você ter artistas como esses, que viveram, principalmente o Belo e o Rodriguinho, viveram os dois lados, né, os dois lados, eles viveram ali os anos 90 e estão vivendo agora. Para a gente é muito importante, porque a gente às vezes toma muita porrada, assim, da galera, de comparações com outros anos, com outras músicas, com outras coisas, e você ter alguém de dentro que viveu as duas coisas, falando, cara, hoje está muito legal, né? Então, para a gente é muito legal, porque a gente também fez parte desse crescimento. Eu digo, eu, acho que o Ferrugem, e outros artistas dessa geração, menos é mais agora, e tantos outros, acho que desses últimos 10 anos, que contribuíram também para isso acontecer, que fizeram essa conexão com o digital, que abriram também várias portas. Você vê hoje artistas de outros gêneros querendo cantar pagode, isso é muito legal, várias labels também gigantes acontecendo. Você vê o Leo Santana, você vê a Ludmilla, você vê a Gloria Groove. Então, cara, foi muito importante o Belo estar aqui, e eu não sou de comentar muito, cara, porque eu fico meio off assim do que rola, porque eu sou muito sentimental, então eu prefiro nem olhar. Leva para o coração. Eu levo para o coração, cara. Então, eu não olho assim. Mas esse, quando eu assisti, e a galera me manda tudo que sai no Leandro Grito, eu falei, ah, não, vou ter que falar disso, sabe? Porque não é que os anos 90 seja bom ou ruim. É muito foda, foi muito foda. E não quer dizer que a gente está fazendo esse som agora, ou esses últimos anos, né? Você está falando aí de quase 30 anos depois, tudo que aconteceu foi ruim, assim? Claro que não, né? Então, são lugares diferentes, experiências diferentes. A gente vai mudando também. O mercado que eu vivo, desses meus primeiros 10 anos de carreira, o Anderson pode falar da visão dele, mas a gente está vivendo um momento muito aquecido, com muitas oportunidades. A gente está tendo oportunidade com grandes marcas, publicidade, com TV, de fazer projetos gigantescos. Então, eu acho que são possibilidades mil. E o público tem abraçado isso. Sim. Independente do que você goste ou não, é inegável que a gente está vivendo um momento muito foda. Eu acho que a visão do Belo, acho que nada melhor do que, como você falou, alguém que viveu os dois momentos, né, cara? Isso é muito bom. Aí a gente vai opinando, assim, eu acho que a visão, e o Andrés talvez concorde comigo, de hoje estar mais aquecido, vai muito além daquela música que você gostava, assim. É uma visão muito mais macro do negócio, né? A questão de eventos, né? A questão de, enfim, de estrutura, de show, né? Eu acho que essa comparação vai muito além das músicas, né, Andrés? Eu acho que é uma comparação que tem que ser mais ampla, né? É, porque tem isso, né? É igual você falar, ah, mas o futebol de 1990 era de uma forma, e hoje é diferente, cara, e a sociedade como um todo evolui, né? E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical, e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.